Hoje eu vou mostrar pra vocês uma compra da Starland, o último dossiê old gamer que eu recebi e um presente muito maneiro que eu ganhei de um inscrito. Confere aí! Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um programa aqui no VGDBBR, o canal do YouTube do Videogame Database, o Museu Virtual Brasileiro dos Videogames. O endereço do nosso site e das nossas redes sociais está aqui na descrição do vídeo, não deixe de seguir a gente por lá. Também já aproveita, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e aciona o sininho pra sempre receber notificação de novidades, pois temos vídeos novos todos os dias aqui no VGDBBR. E hoje é dia de mais um Aquisições VGDB, o programa que a gente mostra pra vocês as últimas aquisições que a gente fez pro acervo físico do Videogame Database, o maior acervo de jogos completos do Brasil. E vamos começar mostrando um presente que a gente ganhou de um inscrito, do Frelton, que tá acompanhando a gente aí há muito tempo. Ele sabe que uma das minhas principais coleções é a de Sega CD e ele me ofereceu um jogo. Ele falou que tava com um jogo lá pra negociar e falou assim, ah, eu vou te mandar ele aí e depois você acerta comigo. Eu falei, ah, beleza, tranquilo. O preço tava maneiro e eu falei, ah, manda bala, vamos fazer sim. Aí ele me mandou e eu recebi. O jogo é esse, jogo de Mega CD aqui, Detonator Orgon. Eu não tinha ele na coleção e aí eu entrei em contato e falei, ó, recebi o jogo, brigadão, ele tá lindaço, tá com um spine card e tudo. Eu falei, ah, bom, manda sua conta aí pra depositar. Ele falou, cara, na verdade eu não ia te vender não, é um presente. É um presente aí pra vocês aí do videogame Database. Pô, eu fiquei extremamente feliz, lisonjeado aí com o presente. Frelton, brigadão aí, mais um jogo de Sega CD, no caso de Mega CD, pra nossa busca aí de um possível full set aí do console. Valeu, brigadão. E chegou a hora de mostrar uma compra que a gente fez na A-Starland. Desta vez eu peguei três jogos de Playstation 1 e um jogo de Nintendo 3DS. Vamos começar com os jogos de Play 1. Eu peguei duas coletâneas e um jogo de corrida. Eu adoro jogo de corrida. E vou começar falando sobre ele. Newman Haas Racing. Um jogo de Fórmula Indy que estrela aí uma das equipes mais conhecidas e vitoriosas da história da Fórmula Indy aí. A Newman Haas. Inclusive, um dos proprietários é o Paul Newman, né? Ator, ganhador de Oscar e tudo mais. Então, muito maneiro um joguinho aí de corrida de fórmula que eu não tinha ainda na coleção. E agora as duas coletâneas. Começando com Nanko Museum Vol. 1. Eu já falei pra vocês trocentas vezes que eu me amarro em coletâneas. Então, sempre que eu tenho oportunidade, eu pego essas coletâneas. E essa aqui traz sete jogos históricos aí da Nanko. Tem Pac-Man, tem Bosconian, Galaga Rally X, Polyposition, New Rally X e Toy Pop. Essa aqui é o primeiro volume aí do Nanko Museum. Salvo engano, são cinco volumes do Nanko Museum aí pro Play 1. E todos eles têm alguns jogos aí bem maneiros aí pra se divertir. E a outra coletânea, Atari Anniversary Edition Redux. Esse nome enorme aí. Aqui na caixinha tá falando que vem 12 jogos de arcade da Atari. Vários clássicos aí. Asteroids, Battlezone, Centipede, Missile Command, Pong, Super Breakout, Tempest, Warlord e alguns outros aí. Bem maneiro. Tem algumas entrevistas aqui com Nolan Bushnell. Então, bem legal aí. Atari Anniversary Edition Redux. Todos esses jogos aqui de Play 1 que eu comprei na A-Star Land, eles foram super baratos. Custaram, salvo engano, por menos de cinco dólares. E o estado, impecável. Os jogos estão como se fossem novos. Muito legal aí a compra. E o jogo de 3DS é um jogo sensacional. River City Tokyo Rumble. Trata-se aí de uma continuação da série clássica aí, River City Ransom do Nintendinho. Que é, na verdade, a série Kuniukun, né? Lá do Japão. Uma série famosíssima no Japão. Tem trocentos títulos aí dessa série Kuniukun por lá. E no ocidente, algumas delas chegaram aí. E essa aqui veio pro 3DS. E ganhou também o nome de River City. Um joguinho de beat'n'up que envolve os elementos de RPG. É muito legal o jogo. Muito legal mesmo. E pra fechar o programa de hoje, mostrar aí o último dossiê Old Gamer que eu recebi. E é o dossiê do 3DO. É um dos meus consoles favoritos aí. Foi meu último console da época de adolescente. Então ele me marcou bastante. E esses dossiês Old Gamers, eu já falei. Todas as vezes que eu recebo um, eu mostro pra vocês. Todos eles são excelentes. Tem conteúdo muito bem feito. O trabalho de pesquisa que eles fazem é muito bom. Então tô bem feliz aí de ter um dossiê Old Gamer do 3DO aqui na minha biblioteca. E é isso, amigos. Se você curtiu, deixe seu like. Se não curtiu, deixe o dislike. Não tem crise. E a gente se vê no próximo vídeo. Lembrando, não deixe de acessar o nosso site Museu Virtual Brasileiro dos Videogames. www.vgdb.com.br Pensou videogame? Pensou VGDB. Um abraço e até mais.